Boa noite Boa noite Boa noite O que eu cheguei, vai na tua vez, a presença meu vai amar O que eu cheguei, vai na tua vez, a presença meu vai amar Eu vou gritar com muita alegria, vou gritar nessa presença meu vai amar Eu vou gritar com muita alegria, vou gritar nessa presença meu vai amar Bahiana, Bahiana 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 E eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, corpo E eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, corpo E eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Eu vou gritar, vou gritar, alegria Tô lendo, sangra é nossa marinha Eu vou gritar, vou gritar, alegria Tô lendo, sangra é nossa marinha Ovo, me veré Tchau, tchau. Tchau, tchau.